Eee, viu? Não existe escapatória do inimigo que vive dentro de nós. E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser uma piada. Pois é, não é todo vídeo que eu trago uma piada pra vocês, né? Mas, bem, por que não, né? E hoje estarei trazendo o spoiler completo do TCG, do Estrutural Deck Freezing Chains, haha, que é basicamente a estrutura do Ice Bearer, haha, que... A única salvação que esse deck tinha seriam as Staples que iam vir nele, né? E... Bem... Como vocês podem ver... Como vocês podem ver... Como vocês podem ver... Temos uma das melhores cartas do jogo aqui. Eles fizeram um ótimo trabalho, com certeza. Eles fizeram um ótimo trabalho colocando fim de Steam aqui. Cara, já que a gente tá no formato de Necrois, formato de Ossenjo, né? E Satellar Knight, cartas com fim de Steam aumentaram muito o valor, né? Pois é, a gente tá em 2015, não 2021. E fim de Steam foi colocado numa estrutura. Eu tô esperando vocês tocaram que isso aqui é uma piada. Mano, essa estrutura tá ridícula. Tipo, tem algumas cartas aqui ali que são interessantes, isso eu admito. Como, por exemplo, o Dope Frog e Rony Toad. O GeneX Undyne e o GeneX Controller. Massa. Crackdown e Duster. Legal. A Point também é bem legal. Só que, tipo, todo o resto é lixo. É lixo, tipo, é um cocôzinho. Pronto, você tem um gato. Certo? E esse gato vai fazer cocôzinho na caixa de areia dele, tá certo? Quando um gato caga, ele está cagando um estrutura de deck for just chains. For just chains. Porque é um cocôzinho aquilo ali. Tem funções, que no caso é servir como adubo pra planta, esse tipo de coisa. Mas no final do dia é um cocôzinho. Certo? Essa estrutura, temos como comparar, é um cocôzinho. Tem algumas cartas, como eu falei, tipo, Dope, Ronin, etc, etc. Que o Dope e Ronin são as melhores coisas dessa estrutura. Deixando logo isso bem claro. E se eu não me engano, o Dope, ele não tem nenhum alvo pra buscar, tá? Detalhe, o Dope Frog aqui não tem nenhum alvo pra buscar. Porque o Dope Frog, ele busca um sapo, um monstro frog, do deck pra mão ou do grave pra mão. Ou seja, e ele não se busca. Então, ele não tem alvo pra buscar. Então, o que você deve fazer com essa informação? Além de rir. Você deve ir na Phoenix House de TCG, a parceira do canal, comprar todos os frogs que tem aqui, raros. Porque ainda tem, tá 20 reais cada um, tá um preço muito bom. Inclusive, está em inglês. E depois, procurar a Swap Frog. É isso que você tem que fazer. Essa é a sua função. Porque agora, o sapo tá um deck relativamente barato, né? Porque todos os palestros zogs são baratos. As cartas mais difíceis de conseguirem eram o Dope Frog e o Ronin Toad. Agora tá extremamente fácil. Swap Frog é extremamente fácil. E agora, o Toad recebeu a sua reprint rara, né? Então, o resto é besteira. Então, é isso que você tem que fazer. A Pointer veio. Legal. O Crackdown veio. Legal. Legal. Legal esse aqui também, que era um pouquinho difícil de conseguir, mas não era tão caro. Engler também foi reprintado, que também é legal. Que acabou de ter reprint também na Gold. Ou seja, poderia ser... Eu não acho que esse aqui poderia ser tão melhor. O estrutura do Charmer é bem melhor do que esse aqui, porque pelo menos o estrutura do Charmer funciona. Pelo que vocês me falaram, né? Não é uma estrutura muito boa, mas funciona. Isso que importa. E como sabemos, Ice Barrier não funciona. Eles não conseguiram fazer um milagre. Não é a primeira vez que eu falo sobre esse deck aqui no canal. E... É uma piada isso aqui, velho. Sei lá. Essa Fiendish Chain podia ser Solen Strike, que seria a melhor. Podia ter Cosmic Cyclone. Podia ter tantas... Tipo, o que salvaria essa estrutura seriam as Staples, né? Mas nem isso eles fizeram. Eles colocaram uns gatos pingados aqui e ali, mas nada demais. É como eu falei. É um cocôzinho essa estrutura. Tem suas funções, mas no final do dia é um cocôzinho. E então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos os que acharam o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. E valeu, falou e até. Até mais.